Pois é galera, e no vídeo de hoje finalmente eu trago ótimas notícias. O preço de placa de vídeo tá caindo muito, mas muito mesmo. Tô falando de uma diferença, sei lá, de mil reais de uma semana pra outra. Uma placa que tava custando cinco, tá custando quatro. A placa que tava custando três, tá custando dois. Então assim, tem uma diferença realmente gritante nesses preços. Então, no vídeo de hoje vamos bater um papo aí sobre a queda dos preços de placas de vídeo, de GPUs, de hardware em geral. O que está por vir, né, e vamos especular algumas coisas também nesse vídeo do que pode estar acontecendo aí nos próximos meses, beleza? Conto muito com a força de vocês, galera. Deixa aquele likezão monstruoso, se inscreve aí no canal e vamos lá pra mais um vídeo. Ah, e lembrando que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Yuri Indica. Lá no Yuri Indica você vai encontrar os melhores preços de tecnologia de toda a internet. Entra aí, o link tá na descrição pra você entrar lá pelo Telegram e participe, mano. Na moral, dá pra economizar muito, é 24 horas por dia rodando oferta lá de PCGamer, de celular, até a geladeira da sua casa você pode comprar com as indicações que a gente tem lá no Yuri Indica. Beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVG Mall? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Hum? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVG Mall. Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, rapaziada, quando a gente pesquisa placa de vídeo aqui no Google, a gente consegue ver já os preços que literalmente caíram muito. De fato, aqui, GTX 1660 Super por R$1.899. Esse aqui é o preço que a gente pagava numa 1660 Ti no AliExpress há alguns meses, acho que dois meses atrás, um mês e meio atrás, tá? E sendo que essa placa aqui estava sendo vendida a R$2.500 no Brasil, então a gente tem uma diferença, galera, de R$600 entre um período curto de tempo, né? Então vocês conseguem ver que, de fato, já tem uma diferença grande. Inclusive, placas da AMD, como as RX 6600 XT, elas caíram muito, pessoal. Essa placa aqui estava no nível de uma R$3070 no quesito de preço. Estava custando ali seus R$4.000, R$4.500, R$5.000, e essa placa hoje está por R$3.500, é coisa de doido mesmo. Essa placa tem um desempenho, galera, similar a uma RTX 3070, então dá para arriscar um desempenho ali entre 2K, 4K, a depender do jogo. E ela realmente tem uma performance muito boa e, cara, por R$3.500 hoje, agora sim ainda está virando uma opção legal. Galera, e olha esses preços que apareceram hoje, tá? Essas ofertas aqui ou estão além do online ou acabou recentemente. Olha só, RX 6700 XT da Asrock saindo por R$3.300, tá rolando aqui a RTX 2060 da MSI por R$2.099, mais barato do que o AliExpress um tempo atrás. Na última promoção que deu, ela estava mais ou menos esse preço aqui. A 1660 Ti, que a gente pagava esse preço na AliExpress lá na China sem garantia, está saindo R$1.899 aqui no Brasil. A Terabyte está vendendo a RX 6700 XT por R$3.399. E, cara, pasmem, isso aqui eu fiquei assustado. Galera, estou falando aqui da RX 6900 XT por R$6.000, R$5.999. Ah, Yuri, é uma placa clara? Com certeza, cara. É uma placa clara, R$6.000 quanto numa placa de vídeo é grana. Mas, velho, essa mesma placa estava custando R$12.000 durante o processo de crise que a gente estava aí nas GPUs. E, recentemente, você estava comprando uma dessa por R$9.000, R$9.500. E, cara, é uma queda gigantesca. De R$9.000 para R$6.000? Você é doido, velho. Está num preço espetacular essa placa aqui. Aqui é uma placa para rodar 4K Ultra de boa em qualquer jogo que a gente tem no mercado. É uma placa que rivaliza com a RTX 3080 Ti. Até mesmo com a 3090, depende da situação. Em jogos, é claro que ela vai conseguir, sim, competir. Agora, para trabalho, ela vai ser inferior. Mas, ó, R$6.000 no RX 6900 XT. Pela diferença de preço, está um negócio doido demais, velho. Olha isso, pessoal. RTX 3070 Ti, que era uma placa aí que estava R$6.000. Olha isso, manos. R$4.499. Caraca, velho. Está muito mais barato do que antes, velho. Essa aqui é uma Zotac Triple Fan e R$4.500, velho. Ela custa aqui, ó, com o Prime Ninja da Kabum, R$4.364. Então, assim, essa é uma 3070 Ti e que, velho, está custando R$4.300,00 ali com o Prime. Cara, está muito, mas muito mais barato do que antes, velho. Agora, sinceramente, está voltando aos preços que a gente tinha lá no começo de 2020, quando estava se iniciando aí essa questão da crise. Cara, na moral, está doido demais. A gente tem aqui, por exemplo, a RTX 2060, né, por R$2.099,00. O preço dela, antigamente, antes de todo esse problema, era R$1.600,00, R$1.700,00, R$1.800,00. Então, a gente está bem próximo já aos preços anteriores, né. E, galera, esses preços que vocês estão vendo aqui no Brasil se refletem não só pela volta de fabricação de chips, né, que acabou meio que esse momento de negócio de 19 que estava todo mundo, estava o mundo aí tendo, né. Meio que acabou, né. O mercado está voltando, as coisas estão voltando a andar. Mas, além da produção de chips, de placas estarem voltando a toda ativa, um deles é também a queda das criptomoedas. Galera, nesse exato momento, está tudo caindo em relação a cripto. Olha só, inclusive, não só cripto, mas a Bolsa de Valores brasileira está caindo muito também. Ó, o Bitcoin perde força e volta a testar os 20 mil dólares. Ethereum desaba 40% na semana e grande fundo de cripto é liquidado. Para vocês terem ideia, as criptomoedas estão caindo tanto mais tanto que as próprias casas, né, que você pode guardar, né, as suas criptos, como a Binance, etc., eles estão travando os saques, para vocês terem ideia. Ou seja, ele não deixa você sacar o dinheiro que você tem lá, ou, sei lá, você vender sua cripto e sacar na hora, por quê? Porque, tipo, está todo mundo doido querendo vender as cripto, porque está caindo e ninguém sabe se vai subir. É uma especulação, se sobe, se desce, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, enfim, a criptomoeda está caindo e, com isso, também deixa de valer a pena a questão da mineração, que já não estava bacana a mineração e agora está decaindo muito, que nem compensa você deixar a sua rig ligada minerando criptomoeda, porque acaba não valendo a pena que a energia não se paga. Então, por essas e outras, a mineração hoje já não está valendo a pena. Então, vocês já estão vendo aí que o negócio está decaindo. Querendo ou não, as placas de vídeo ainda eram muito compradas, mesmo a mineração em baixa ainda estava sendo muito comprada para poder minerar, porque ainda tinha um breve rendimento e agora está disponibilizando tudo e não vale a pena comprar. Então, as placas sobram para quem trabalha com renderização, para quem vai jogar, para quem vai utilizar a placa para outros serviços e não o cara mais que comprava 10, 100, 50, 1000 placas de vídeo de uma vez para poder estar minerando. Então, galera, graças a Deus, agora a gente está conseguindo ver uma boa melhora. Por exemplo, a gente tem aqui a RTX 3080 Vision 10GB por R$ 5.700, placa branca lindíssima. Aqui uma 3080 que estava sendo vendida, cara, por R$ 7.500, R$ 8.000, R$ 9.000. Há pouco tempo, estou falando isso aqui, coisa de um mês, dois meses, menos de 30 dias e estava num preço bem maior e simplesmente nessa última semana decaiu muito, mas muito os preços das placas de vídeo. Então, montar um PC hoje pode ser uma boa realidade, está voltando sim. Então, assim, é um momento para a gente se alegrar. Eu hoje acho que eu não compraria placa agora. É claro que pode voltar a subir, ninguém sabe o que vai acontecer. Não sei se vai baixar, se vai manter esses preços, se vai subir mais. Então, assim, pela dúvida, eu não posso dizer para você esperar ou comprar agora. Eu, sinceramente, não compraria agora. Eu aguardava um pouquinho, tal, via como é que o mercado vai ficar e depois eu compraria para poder ficar mais tranquilo aí com um preço menor. Mas se você está precisando de placa agora, também está num preço bem interessante para se comprar. Na China também caiu, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, GTX 1060 de 5GB ASUS saindo por R$ 863. Lembrando que essa placa aqui fica acima de uma GTX 1650 e tem uma baita performance pelo preço. Tem outras placas aqui também que estão caindo de preço e que estão bem interessantes também na China. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a RTX 3060 de 12GB por R$ 2.500. É uma diferença de praticamente R$ 700 comparado ao Brasil. Então, realmente, está bem interessante por ser uma placa que a gente consegue parcelar em 12 vezes no cartão sem juros. Olha só, a RTX 3050, R$ 1.928, também está num preço bem interessante. GTX 960, 2GB, ó, por R$ 644. A gente não consegue nem encontrar uma placa no Brasil com a performance de R$ 1.960, custando, né, esse preço aqui, né, que seria R$ 600. Por aí vai, pessoal. Tem muita oferta aqui também lá no Yurindica, que é o nosso grupo de ofertas, ó, R$ 3060 por R$ 2.600, nova. Ó, RX 6600 XT por R$ 2.087. Então, assim, a gente está sempre mandando as melhores ofertas aqui da internet em relação à tecnologia. Recomendo que vocês entrem aí porque, de fato, faz muita diferença. Pensa, ó, é a RTX 2060, 6GB por R$ 1.812, então tem sempre muita coisa rolando lá com ótimos preços, beleza? Então, enfim, galera, é isso aí, motivo aí para a gente se alegrar de verdade. Então, peço muito aí para vocês deixarem aquele likezão monstruoso, se inscreve no canal e eu quero um comentário aí sobre o que você está achando do mercado de placas de vídeo e se vai subir, se vai baixar. Me diz aí o que você está achando disso, beleza? Tamo junto e até a próxima. E aí